Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo pra vocês. Meus amigos, vou fazer um vídeo diferente pra vocês. Quero contar pra vocês uma história entre mim e a Itapemirim. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo com a empresa? Ninguém sabe se a empresa volta, se não volta. A empresa sofreu um baque essa semana com a suspensão novamente das linhas da Caissara, que é do mesmo grupo. Então, como a gente não sabe o que vai acontecer, eu quero compartilhar com vocês aqui uma história minha e a Itapemirim. Eu não vou precisar qual foi o ano, porque é difícil. Tem muito tempo isso, tá? Eu era muito novo, eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos e eu fui viajar pela primeira vez pra longe. Longe, longe, era a primeira vez que eu saía do meu estado de origem, Minas Gerais, para um outro estado longe. O estado do Pará. Eu fui para Belém do Pará. E essa passagem que me deu de presente foi a Itapemirim. Sim, a Itapemirim me deu de presente essa passagem de Belo Horizonte para Belém e de Belém para Belo Horizonte. Uma cortesia que eu fiquei muito feliz quando eu ganhei. Seria a primeira vez que eu estava saindo, então, do meu estado de origem, Minas Gerais, e de cara conhecer o estado tão longe do meu, o Pará. A viagem foi sensacional. Embarquei na rodoviária de Belo Horizonte e a viagem foi tranquila, muito tranquila, passando por cidades que eu nunca havia passado na minha vida. Por exemplo, Brasília, a cidade de Anápolis, em Goiás. Tem outra cidade que eu não sei dizer o nome que fica, acho que é Porangatu, se não estiver enganado. Enfim, várias cidades ali, no Maranhão, por exemplo, Imperatriz. Foi sensacional a viagem. Bom, mais uma coisa aconteceu nessa viagem. Antes de chegar em Imperatriz, no Maranhão, isso era de madrugada, o motorista da Itapemirim resolveu parar o veículo na beira da estrada para uma passageira desembarcar. Estava muito escuro, eu estava sentado no meio do ônibus, tá? Só tinha eu na poltrona, a do meu lado estava vazia, eu estava deitado, dormindo. De repente, eu só escuto o barulho. É ladrão, é ladrão, é ladrão. Sim, meus amigos, ladrões invadiram o ônibus da Itapemirim e assaltaram os passageiros. Porém, eu dei sorte, porque eu estava no meio do ônibus. Eles vieram até uma certa altura, pegaram muitas coisas dos passageiros e desceram. Pelo que eu vi, eu cheguei a levantar a cabeça para dar uma olhada. E aí, o cara estava com a arma de fogo dentro do ônibus e mandou eu abaixar a cabeça, abaixar a cabeça, abaixar a cabeça. Eu baixei a cabeça, né? E eles lá, roubando os passageiros. Pessoal, e começou uma guerra dentro desse ônibus. Por quê? Depois que os bandidos desceram, roubaram os passageiros, desceram, o motorista seguiu viagem. Todo mundo começou a colocar a culpa no motorista, que ele não poderia parar ali e tal, e tal, e tal. E colocar a culpa na passageira, que ia descer e acabou não descendo por causa desse assalto. Todo mundo falava que ela era cúmplice. E a gente falava, não pessoal, vocês não podem falar que ela é cúmplice. Vocês não têm prova disso. E aí, pessoal, o ônibus parou numa cidadezinha, um povoado, antes de Imperatriz, numa delegacia, para fazer o boletim de ocorrência. E aí, batemos na delegacia. Aí, o delegado sai de roupa, como se estivesse dormindo. A delegacia estava fechada. Então, ele saiu com a roupa, assim, com a cara de sono de quem estava dormindo, né? E aí, aquele problema ali se prolongou, teve que ficar muito tempo lá para fazer os boletim de ocorrência e tal. Então, nesse dia, eu não sei o que aconteceu com o motorista da Itapemirim. Foi uma irresponsabilidade? Foi. Talvez ele foi até mandado embora, porque ele parou num lugar que não deveria. Né? Numa rodovia escura. Mas, depois que fez o boletim de ocorrência, seguiu para Imperatriz. Ali, Imperatriz funcionava uma gerência regional. Foi informado lá para o gerente o que aconteceu e tal. E aí, a empresa, a partir daquele ponto ali de Imperatriz, até chegar em Belém do Pará, a empresa prestou toda a assistência aos passageiros. Ninguém mais pagou alimentação. A empresa pagou jantar, pagou almoço, pagou café da manhã, café da tarde, até chegar em Belém do Pará. Chegando em Belém do Pará, a empresa também providenciou transporte para levar todos os passageiros nas suas casas. Gente, é uma parte da minha história com a Itapemirim, tá? Eu estou resumindo porque foi tanta coisa que aconteceu nesse dia, mas, no geral, tirando esse assalto que teve, foi uma viagem sensacional. Eu pude conhecer pela primeira vez o estado do Pará, um estado maravilhoso que eu adoro. E eu fui de Itapemirim, fui de Golden. É, o Golden. O Golden era muito confortável naquela época. Hoje, a gente não pode comparar mais o Golden com o G8, com o G7. Tem muito ônibus aí, muito mais confortável do que o Golden daquela época. Mas, naquela época, o Golden era sensacional. Então, pessoal, é um pedaço aí da minha história com a Itapemirim. E, se vocês gostaram dessa história, eu vou contar para vocês a volta, como é que foi. Na volta, eu também tive uma ajuda extra da Itapemirim. E eu posso dizer para vocês que ajuda extra foi essa. Claro, eu só vou colocar a segunda parte desse vídeo, se vocês gostarem desse aqui. Se vocês falarem, coloca a segunda parte, eu explico para vocês a volta, quando eu voltei de Belém para Belo Horizonte. E aí, se preparem para ouvir uma história também sensacional. Essa já é, sabe, sensacional. Imagina a segunda parte. Eu falo com vocês que, se eu pudesse, eu contaria em detalhes aqui para vocês. Porque, em detalhes, fica ainda mais emocionante. Mas, para não deixar o vídeo muito longo, eu resumi a minha história. A ida de Belo Horizonte para Belém, pela Itapemirim. E a volta, eu deixo para o próximo vídeo, se vocês gostarem. Tá ok? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. E eu queria dar um recadinho para você. O canal Pronto Falei acabou de ganhar esse super presente que está aparecendo aqui na tela. Sim, um Playstation 5. Só que eu não gosto de videogame. Nunca gostei na minha vida. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos rifar esse videogame. Cada bilhete que você comprar custa R$10,00. Se você comprar 3 bilhetes, vai sair por R$22,00. Se você comprar 5 bilhetes, R$40,00. Ou seja, você vai sair na vantagem e vai concorrer a esse presentão que está aparecendo aí na tela para você. Vai ter o sorteio. Serão mil números. Você pode entrar em contato com a gente por esse WhatsApp que está aparecendo na tela. Pode fazer o Pix que está aparecendo aí na tela também. E mandar o comprovante para o WhatsApp. Não se esqueça. São mil números. Do número 1 ao número 1. O sorteio vai ser feito depois que bater os mil números vendidos. E o melhor. Todo o valor arrecadado com essa rifa vai ser utilizado para ajudar as pessoas que mais precisam. Pessoas vulneráveis que estão passando dificuldades nesse exato momento. Nessa fase difícil que o Brasil atravessa. Esse sorteio é uma parceria entre o canal Pronto Falei e o canal Fixa Bento. Ou seja, se você é inscrito de um dos canais, você pode participar da rifa. Mesmo se você não é inscrito, você pode participar. Só de você estar participando e ajudando quem precisa, olha, com certeza Deus vai dar para você em dobro. Um abraço a todos e boa sorte.